NÓS TAMO AQUI NÓS TAMO AQUI NÓS TAMO AQUI Big Jay, Mix Vai pensando que tá bom Vai pensando que tá bom Cabeçinha vai Vai pensando que tá bom Tá bom Vai pensando que tá bom Cabeçinha vai Vai pensando que tá bom Cabeçinha vai Vai pensando que 충 Vai pensando que tá bom Vai da pipette Pega a máquina e volta pra cantar Vou te mostrar a cabecinha quem é que tu vai jogar E se não fizer essa função não vai ser da firma Pernou pesado em boca É, toquei no fundo da ferida Quantos cabece no crime sonhar em cola com a firma Quantos pivete no crime sonhar em ser homicida Quantos cabece é por aí com a morte ainda vai trombar Quantos robôs em Deus de mole pra nunca mais voltar Tá ligado que nessa função vários cabece é flor e mato Tá ligado que nessa função vários pivete foi afoito Tá ligado que nessa função vários cabece é flor e moscou Tá ligado que nessa função os robôs foi cobrado É desse modelo e mesmo bandido mata bandido E quanto menos espera os cabece é tá envolvido Mundo de vidra onde só se observa as falhas E os mentes fracas facilmente nos caos se abalham Vai pensando que tá com a cabecinha vai É pensando que tá bom Tá bom, cabecinha vai Nós tamo aqui, nós tamo ali, nós tamo lá em qualquer lugar No secreto ligou, junto com boca Não se iluda sozinho, moscando na quebrada Quem deixa falha é cobrado com correção monetária Mas eu cresci respeitando, vi o tempo passar Andei de bike a pé, vi os mais velhos falar Malandragem pivete, nessa vida é viver Fazer um corre no certo, respeite a quem merecer E aí Tiago Taguá, cê tá ligado qual é? Os verdadeiros sobrevivem, meu irmão pela fé Presenciei a morte querendo me buscar Mas meu São Jorge Guerreiro não permitiu me levar Pensa que tá bom, fala dos outros nas costas Pensa que tá bom E do seu lado só cobra, vejo vários aí No castelinho de areia, se iludindo Pensando que tudo é brincadeira Vai pensando que tá bom, cabecinha vai Vai pensando que tá bom, cabecinha vai Vai pensando que tá bom, cabecinha vai Não é filme de supercine, canto pros moleque do crime Pra sair, se entrar, se dá mal, vai pro sal Vai pensando que tá bom, cabecinha vai Você usa sua droga e quer descontar a raiva em seus pais Ó pai, perdoe o rapaz, ele não sabe o que faz Mas se vacilar com os malandro, ele cai, cai, cai Moleque, veja que vi vários manos tipo Se levantar e subir, achando que ficou rico Tirando vários irmãos, tirando vários amigos Tirando vários aliados, tá fudido Você pensa que tá bom, Joe, quer cantar de galo Acha que é bonito, dá perdido nos malandros Achou que era bandido, ó, na quebrada mó, beió A cobrança vem de bike, maquinada e só Vai pensando que tá bom, cabecinha vai Vai pensando que tá bom, cabecinha vai Vai pensando que tá bom, cabecinha vai Vai pensando que, vai, vai pensando que, vai, vai pensando que, vai, vai pensando que tá bom As melhores músicas, só aqui no Pau